Olha essa dupla que tá chegando aqui. Tudo bom, Pedro? Bom dia. Eu trouxe comigo o meu guarda-costas. Pois é, te chamei aqui pra jogar futebol americano, se não apareceu, Pedro Durand. Não, aí também ele ouviu. Ele ouviu, eu sei, ele tava aqui na minha frente, por isso que eu o convoquei. Mas ele veio... Dia que for vôlei, aí o Norega e você me colocam, tá? Olha, pra manchete. Pra trazer manchetes, como todo bom jornalista. Depois da piada de Pedro Durand, a gente vai pra um assunto que é muito sério, que é o caso que envolve a advogada influenciadora Deolane Bezerra, expectativa pro dia de hoje, deve passar por audiência de custódia. A Deolane Bezerra trouxemos ontem aqui, a operação que tava em andamento, lá em Pernambuco. A Deolane foi presa em Recife, durante essa operação, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Pedro, a gente lembra que Deolane, ela já prestou um depoimento, inclusive mais cedo conversamos com o Bruno Anaújo, nosso repórter que tá em Recife, trazendo informações sobre o que ela já falou às autoridades. Deolane Bezerra, que é muito conhecida nas redes sociais, milhões de seguidores, e também conhecida por conta de algumas polêmicas em que ela já se envolveu. Algumas muitas, né? Olha. Vamos ver então na tela quais são essas polêmicas, eu vou dar uma passada geral e aí o Theo complementa. Porque a gente preparou essa arte pra mostrar, Carol, quais são as principais polêmicas. Aqui tem o colar suspeito que poderia ser do chefe do tráfico do Rio de Janeiro, da TCP, que é o terceiro comando por uma facção lá. Briga com vizinhos por causa da conta de Luiz Cara, que ela reclamou. A morte do MC Kevin em 2021, que era o companheiro dela à época, e caiu da sacada do quinto andar de um hotel. Os carros apreendidos do filho e dela ao longo dos últimos anos. O apoio à Lula, que gerou críticas tanto a um contra o outro, quanto a outro nas redes sociais. E a briga com o famoso, ali tem a Rainha Matos e o Fiuk, que também era recentemente um amigo ou a fer dela, e eles se desentenderam, até criticou ele publicamente, né Theo? Exato. E aí a gente tem aqui dois pontos que mostram muito sobre esse universo. A parte do colar suspeito e o que diz respeito aos carros apreendidos, mostra o universo da ostentação, que é o universo do qual ela faz parte, de onde ela vem. Também muito atrelado ao universo do funk de São Paulo, que diz respeito a um segmento, uma parte do segmento do funk de São Paulo, de ostentação. As publicações nas redes sociais dela, sempre voltadas para artigos de luxo, itens muito caros, carros também de luxo, carros de milhões de reais. A gente, inclusive, na reportagem mais cedo, a gente viu uma menção, o depoimento dela cita a compra de três carros de luxo, somente no ano passado. Um dos carros de mais de 3 milhões e 500 mil reais. Então, é algo que permeia esse universo. No caso específico do colar, é um colar, se não o mesmo, mas similar ao que é utilizado pelo TH, que era o chefe do tráfico no Complexo da Maré, e que fez com que ela tivesse de ser convocada para prestar esclarecimentos à Polícia Civil do Rio de Janeiro, por conta de uma transmissão ao vivo, que ela fez nas redes sociais, em que ela aparece com esse colar. Então, a gente fez até esse comentário ontem no live, sobre o uso das redes sociais para fazer essas publicações e o risco que essas pessoas podem eventualmente correr para abastecer investigações contra elas próprias pela polícia. É, e aí, para arrematar, eu acho que essas polêmicas mostram para os defensores da Deolane que ela é uma mulher corajosa, destemida, e para aqueles que a criticam, que ela é uma mulher polêmica, que ela não está nem um pouco preocupada com os riscos que ela corre, inclusive, de divulgar esses jogos de azar que ela fazia divulgação. Fato é que temos, nesse momento, Deolane Bezerra detida, ela está na Colônia Penal Feminina, lá em Recife, hoje vai passar por audiência de custódia, ficou numa cela isolada das demais detentas, ela e a mãe dela foram detidas, vai ter atualização no dia de hoje que vamos te trazer aqui na CNN Brasil. Obrigada, Théo e Pedro. Valeu, Carol. Beijo. Beijo.